Então, pessoal, uma perspectiva oblíqua. Pra onde convergem os dois pontos de fuga? Ninguém? Eu. Professor, eu. Pô, pessoal, qual o eixo? X, Y? Professor? Bora, gente, me ajuda. Não faça isso comigo, não. Ninguém? Houve um tempo no Brasil em que era impossível ver filha de pedreiro estudando em uma universidade particular. Mas depois de Lula e Dilma, não existem mais pessoas invisíveis no Brasil. Jéssica. Na linha do horizonte. As portas estão se abrindo pra todos. Só a Jéssica vai pro recreio hoje, hein? Agora, muito mais mudanças virão. Pelas mãos de quem já provou que sabe mudar para melhor o Brasil. Dilma. Mais mudanças. Mais futuro. Mais futuro.